Música Oi pessoal, mais um Show Total está no ar, especial de Rock'n'Roll hoje A gente começa o programa com o Kiko Loureiro, depois tem uma matéria com o lançamento do pedal Zoom G2, Zoom G2 E por fim, o Denison Fernandes, aquele guitarrista gaúcho, o programa está bárbaro 4, 3, 2, 1, Fogô! Kiko, tudo bom, cara? Beleza, tudo bom Kiko, guitarra com você desde 10 anos de idade, não é não? Você começou a ser? Eu comecei com 11 anos de idade, violão, como todo aqui no Brasil, a tradição do violão Mas você começou como? Em casa, sozinho ou já com escola? Minha irmã fazia aula de violão, professoria em casa, aí ela não aguentava mais aquela aula de uma hora Minha irmã falou, faz com ela aí para ver se... aí eu comecei assim, meio assim Aí eu fiz dois anos de violão, violão clássico e tal, aquela coisa E aí eu já estava ouvindo Rock'n'Roll com uns 13 anos E aí eu fiz uma guitarra, e aí tudo começou E aí tudo começou Você tem uma preocupação muito grande com aperfeiçoamento, né? Aí eu fui bem assim, o lance da parte técnica, o lance de estudar música, a sério, assim Eu realmente entrei na música assim, um ano depois que eu comecei a tocar guitarra Eu realmente fui muito dedicado, e aí ficava estudando várias músicas por dia Cheguei gosto no negócio, né? E aí, não só uma coisa de aperfeiçoar a técnica, mas de estudar música A gente fica lendo, biografia de músicas, ou teoria E fazia aula particular de solitambi, ou de piano, de tudo, né? Com os filhos Sempre fui muito dedicado a música, respirando música Muito intensivo, né? É, sempre fui respirando música o tempo inteiro, e até hoje E aí E aí E aí O Angra quando é que aparece nessa história? O Angra aparece quando eu tinha uns 19 anos mais ou menos Já era amigo do Rafael Quando eu tinha uns 17, eu comecei a tocar com o Rafael, que tem curro, né? O outro guitarista do Angra E aí depois eu comecei a acompanhar os artistas Aí eu conheci o Marco Antunes, que foi o primeiro baterista E aí a gente resolveu fazer essa banda de heavy metal lá Que privilegiasse a coisa de tocar bem, ou harmonia Todo mundo estudava música a sério, assim, profundamente E então misturar música clássica O heavy metal que a gente gostava de adolescente E meu Deus do céu Tocou? Tocou? Deixa E aí Quer dizer, o heavy metal com a música clássica Quer dizer, fazer essa mistura E a música brasileira que a gente sempre foi Tem sempre os elementos, né? É, que eu sempre gostei muito de música brasileira também De MPB e tal É, legal O Angra gravou quase todos os discos Na Alemanha, aliás, o teu disco também gravado na Alemanha, né? Por que essa coisa? Por que sempre na Alemanha? Por que na maioria das vezes na Alemanha? A gente gravou um disco do Angra na Inglaterra Um na Inglaterra Um na Inglaterra Ele arrumou Porque A Alemanha tem o lance de ter tradição nesse estilo que a gente toca Então tem várias bandas que vêm de lá Então os produtores estão acostumados Estúdios Tem um know-how já Exatamente Tem um know-how Então você vai lá, o negócio já meio que funciona, entendeu? E aí Você acaba conhecendo pessoas que te levam a outras pessoas Então você fica meio naquele mundo da Alemanha mesmo Eu gosto bastante dos alemães profissionalmente Eu gosto dos alemães, cara Profissionalmente, você viu o que eu falei, né? Não só vamos, não É Que os caras são É o meu disco, No Gravity, né? Que acabou de sair É Eu marquei lá, eu tinha um mês pra fazer o disco E o cara falou, não, é possível Apesar de ser um tempo curto Pra gravar um disco E a gente fez em 23 dias Fez tudo em pessoa Se o cara fala que dá, não atrasa Dá um jeito Rola mesmo, né? Rola As composições do Angra, as composições do seu disco São de vocês mesmo? Como que é? São todas nossas aí E no Angra, o Tempo of Shadows São todas as composições nossas E no meu CD também, o Composito É Que é outro lado, assim Não é só tocar o instrumento A gente tem um lado compositor também, né? Que no fundo As coisas tem que ser vistas diferentes Tem um instrumentista e uma composição Que são pessoas Às vezes são a mesma pessoa Às vezes é diferente, né? Tem cara que é compositor Tem gente que é um intérprete, né? Exato Então E a composição é uma coisa que eu venho estudando bastante Assim também Legal Tem uma desenvoltura maior E aí E aí E aí E aí E aí E aí E você tem um lado de fazer, como você vai fazer aqui hoje, workshops e tal Exatamente Você tem essa preocupação de passar técnica? De passar dicas pro pessoal? É Porque o pessoal pede, né? Quer dizer Meu primeiro emprego, vamos dizer assim Foi Da aula de guitarra, né? Quando eu tinha uns 15, 16 anos 15 anos, 16 anos Estava na aula de guitarra É Porque já tinha o pessoal do bairro ali Meio que amigo Pô, ensina aí como é que é Ensina como é que é Eu te pago Vamos aí fazer sério Uma vez por semana e tal E começou a ser uma graninha que eu comecei a ganhar Já moleque assim E era legal, né? E aí depois O negócio foi ficando mais sério Dando mais aulas em casa Mais aluno Amigo do amigo Do amigo Foi vindo Até eu vir aqui pro Souza Lima Já atuava Já Conheço o pessoal do Souza Lima Uns 8, 9 anos Até mais E aí E aí sempre Tentando assim Pouca aula É Sempre eu dei pouca aula Assim Um dia por semana Dois dias no máximo, né? Nunca fui ficar Trabalhando 100% E Hoje em dia que tem a procura Maior e fora Fora de São Paulo também Então eu viajo bastante É O Brasil inteiro É Ou fazendo cursos como esse de hoje, né? Que são várias horas É Ou fazendo só um workshop aí de duas horas Que é um mini show Onde você tenta dar umas dicas mais gerais Assim pra quem tá começando a tocar Ou quem já toca, né? E até agora em fevereiro, em março Eu viajei com Angra pra Europa e pro Japão E aproveito e vou antes Eu fico depois E faço a mesma coisa Vou aproveitar a viagem Então em fevereiro eu fiz as principais escolas Duas principais escolas da França Fui na Itália também Fiz na Grécia Fiz a principal escola da Inglaterra de guitar Foi bastante responsabilidade Porque todos os guitarristas A maioria dos Três guitarristas são ingleses, né? Mas você tem vídeo-aulas também? Eu tenho vídeo-aulas também É Tenho dois DVDs de aula Tem uma bem antiga Que agora veio mais de dez anos E tem É Fala um pouco do CD novo Do teu solo É, deixa eu até pegar Vou mostrar aqui Tá aí, cadê? Vamos ver Opa Opa, tá tudo material aqui, ó Que beleza Ah, aqui as vídeo-aulas Vídeo-aulas Mais antigo Não, essas são os novos Essas aqui são os novos São dois volumes, né? Dois assuntos diferentes E tal Aqui Os melhores solos e riffs É, eu explico Exatamente Legal Todas as dicas aí Tá tudo aí Tem também um solo Aqui do ano Também Aí é partitura Com um CDzinho acompanhando Tocando devagar e rápido Para o cara Vai só tocar devagar E aqui é o CD E aqui é o CD Lançado pela Helium Esse é o tal gravado na Alemanha Exatamente Gravei na Alemanha Gravei com o Dennis Ward Que é o produtor Que também faz um... Só instrumental, né? Só instrumental Mas tem coisas com violão Quer dizer É o som mais pesado, né? Tem umas coisas virtuais É, o barco que você tem aqui O Endangered Species E tem ao mesmo tempo Tem um pau de arara Exatamente Tem umas coisas brasileiras sempre Assim, né? Choro de criança É, tem umas coisas com violão De chorinho As coisas com violão As coisas com guitarra Exatamente A maioria é guitarra, né? Tem duas peças aí com violão Assim pra mostrar o outro lado Que eu gosto também Legal Ok Rico Sucesso pra você, cara Obrigado Valeu Aliás, você foi tido aí recentemente Como o melhor guitarrista do Brasil Por três revistas brasileiras Você ficou meio metido com esse negócio ou não? Não Não Não, foi Foi bem legal mesmo Aqui no Brasil Fui eleito aí Aumentou o cachê das aulas? É, não sei É, foi bem lembrado Obrigado Legal, Rico Boa sorte, cara Obrigado 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 A música ao vivo é a vida do artista E isso acontece no Sousa Lima A sua escola de música Cursos livres Curso técnico Curso de áudio Prática de bandas Faculdade Sousa Lima e Burkley E muito mais Não perca tempo Venha conferir Acesse o site www.sousalima.com.br E saiba o que o Sousa Lima pode fazer com você O curso dinâmico de áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos Todos os fundamentos de áudio na teoria e na prática Do básico ao avançado Se você está à procura de uma mudança de profissão saudável Se você toca um instrumento musical e gostaria de ingressar na área de produção musical Ou ainda se está cursando rádio e TV e procura um complemento para a sua futura profissão Venha aprender a trabalhar com a gente Para maiores informações acesse o nosso site www.cdaudio.com.br Ou ligue para 011 3887 6596 A editora HMP é hoje a maior editora de revistas musicais da América Latina Ela produz 6 títulos mensais Cover guitarra, cover baixo, batera e percussão, teclado de áudio, home studio e Valhalla Além disso ela produz métodos didáticos, videoaulas em VHS, DVDs e guias ilustrados Todas as revistas trazem as ultimas novidades em equipamentos, matérias técnicas, transcrições, exercícios e entrevistas exclusivas Conheça todos os produtos da editora HMP visitando o site www.editorahmp.com.br Ou ligue 011 3839 2777 para mais informações Quem é guitarrista né Orelha? Quem é guitarrista sabe da importância de ter um bom pedal de distorção A gente vai fazer uma matéria com o lançamento do pedal Zoom G2 Vamos lá! Oriel G2 Oriel G2 Oriel G2 Oriel G2 Oonru O Bosquista A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Frpis A CIDADE NO BRASIL A TRACE OFウェイ I WANT TO RUN AWAY Through my eyes Rules a time The life will pass I learn to live Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A carga horária total é de 120 horas Em dois meses e meio Com aulas de segunda a sexta-feira Fazem parte do programa do curso Conceitos básicos do som Microfones Distribuição do som Mesas de som Periféricos Concepções avançadas de áudio Plataformas de gravação Gravação com banda ao vivo Mixagens Plataformas MIDI E áudio digital Para maiores informações Acesse o nosso site www.cdaudio.com.br Ou ligue para 011-3887-6596 Acabou o programa de hoje O especial de Rock and Roll A gente volta quinta-feira que vem Tchau gente A gente volta da semana A gente volta da semana E aí